Eu sou a Daniela Nigromonte, estou subsecretária de Cultura da cidade de Niterói, um dos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro, uma cidade de 500 mil habitantes da região metropolitana. E lá a gente também, no meio dessa crise, uma crise sem precedentes no país, a gente vive também tentando encontrar um caminho para que a cultura seja estratégica, em especial no desenvolvimento das cidades. Sem dúvida, as gestões municipais são hoje uma potência. Acho que mais de 50% do investimento no Brasil público vem dos municípios. Então as cidades têm uma responsabilidade, nós como gestores temos esta função de encontrar caminhos e sem dúvida estar aqui juntando, trocando informações com boas práticas é o caminho ideal, porque o futuro é colaborativo, é a única saída que a gente tem.